Olá, eu sou a Carol Costa e este é o segundo vídeo da série Minha Horta. Você já aprendeu no primeiro vídeo a fazer horta em vasos pequenininhos, mas talvez você tenha um pouco mais de espaço na sua casa. Então hoje a gente vai ensinar você a fazer um plantio que serve para plantas um pouco maiores e também para ornamentais e comestíveis. Olha que bonitinho o arranjo que a gente fez. Tem um girassol no meio, tagetes em volta e alisson na borda. A tagetes é inseticida, uma grande aliada para você sempre ter na horta. Então vamos fazer do zero? Primeiro passo, usar argila expandida, brita, qualquer coisa inérgica. Faz uma camada nesse vaso aqui, mais ou menos desse tamanho, lá no fundo. Lembrando que o seu vaso precisa ter furinhos, tá? Segunda camada é areia. A gente vai usar ela uma camadinha do mesmo espessura que a gente fez a camada de argila expandida, porque é para a terra não ficar melecando. Cada vez que você vai regar, não fazer aquela lameira no seu quintal, sabe? Aí agora é a hora de botar a terra, só que a gente vai ensinar um troco para você. Não põe a sua terra. Põe a terra com vermiculita assim, você não precisa ficar regando tanto. E aí você vai misturar três partes de terra para uma parte de vermiculita, não precisa encher. Se você quiser fazer o mesmo desenho que a gente fez, você faz um risco por fora, que é onde vai entrar o alisson. Já mentaliza que no meio vem um girassol e pensa que num segundo círculo a gente vai ter as tajetes. Esse aqui é o girassol de jardim amarelo anão. Como o girassol é meio espaçosinho, a gente quer só um no meio, mas você não vai plantar só um. Planta dois para garantir. Repara que a semente do girassol é bem grandinha, então ela a gente pode colocar um tiquinho mais de terra por cima. Já a semente das tajetes, olha só, são bem magrinhas. E essa não pode afundar muito na terra, senão ela vai fazer um esforço danado para crescer e às vezes acaba nem saindo. A gente está querendo aqui um vaso com um efeito bem cheio. Então o espaçamento que a gente vai dar entre uma semente e outra não é exatamente do pacotinho, é um pouquinho mais perto. Pode colocar com 10 centímetros de distância uma da outra. E para terminar, o alisson. Esse aqui é o compactum branco. Essa semente é pequenininha, viu? Esse plantio que a gente fez aqui é o plantio em local definitivo, mas você pode querer fazer o plantio primeiro numa sementeira. Quando você for semear na sementeira, coloca três por buraquinho e usa uma sementeira um pouquinho maior, como é o caso dessa daqui. Se colocar na sementeira muito pequenininha, as plantas não conseguem se desenvolver direito e você vai ter que fazer o transplante antes da hora. Com um pouquinho de paciência, muito amor e carinho e água e sol, quatro horas pelo menos de sol, em um mês elas já estão lindas desse jeito. Prontas para serem transplantadas. Não importa se você fez com semente ou se você usou as mudinhas que você mesmo produziu. Tem que molhar e manter a turma toda úmida. É só colocar o dedo e sentir. Se a terra tiver assim, que mal faz sujeirinha no dedo, precisa regar. Para todo mundo ficar exuberante, é legal adubar cada 15 dias. Super importante, não pode deixar a terra exposta, porque ela evapora muita água depressa. Usa palha de arroz, usa casca de pinos, usa pedrinha, mas sempre mantém a terra coberta. Bom, você viu que diversão que é fazer horta, né? Essa história de que não tem espaço num terraço desse, deu para fazer uma plantação enorme e num vaso desse um monte de espécies juntas. Inclusive espécies que dão flor e podem ser comidas. Como é o caso do girassol. Olha só, você achando que é só bonito, dá para comer. Eu encontro você no próximo vídeo. A gente vai falar como é que faz um plantio em floreira, em jardineira. E só de plantinhas pequenininhas que você pode fazer uma colheita precoce. Que tal? Te encontro daqui a pouco. Hashtag minha horta. Tchau, tchau!